E de produções de peri-peri para todo o Brasil Essa é mais uma qualidade e de produções Eu quero trocar minhas decisões e apenas carregar em minha cabeça Você é em minha cabeça Eu quero trocar minhas decisões Eu quero trocar minhas decisões Você é em minha cabeça E de produções de peri-peri para todo o Brasil E de produções de peri-peri para todo o Brasil I'd rather choke on my bad decisions Than just carry them to my grave You're in my head Always, always, always I'd rather choke on my bad decisions Than just carry them to my grave You're in my head Always, always, always Always, always You're in my head Always, always I just got scared Always, always I know there's nothing left to cling to But I'm still calling out your name You're in my head Always, always, always E de produções de peri-peri para todo o Brasil E de produções de peri-peri para todo o Brasil E de produções de peri-peri para todo o Brasil I'd rather choke on my own A CIDADE NO BRASIL